Olá, galerinha do Mundo dos Mistérios! Hoje eu trago para vocês uma descoberta arqueológica intrigante, uma caverna misteriosa encontrada nas colinas ocidentais de Jerusalém que pode ter sido usada como um verdadeiro portal para o submundo. Vamos desvendar esse enigma juntos. Recentemente, arqueólogos israelenses descobriram a Caverna Teomim, uma estrutura que vem sendo estudada desde 1873, mas que esconde segredos que só agora estão vindo à luz. Com fachadas fascinantes, crânios humanos e mais de 100 lâmpadas de cerâmica, essa caverna pode ter sido um local de práticas místicas e até necromancia. Essa caverna é especial por suas passagens secretas e câmaras internas ocultas, que abrigavam uma grande variedade de gavetas antigas. Entre eles, os crânios e lâmpadas chamam a atenção por suas associações com práticas mágicas e espirituais. Necromancia, a prática de se comunicar com os mortos, era comum na época romana e grega. Os escritos antigos sugerem que o movimento das chamas dessas lâmpadas era visto como uma forma de comunicação com espíritos e deuses. Os crânios, por sua vez, eram itens fundamentais nas práticas místicas. Eitan Klein e Boaz Zissu, arqueólogos envolvidos na pesquisa, acreditam que a Caverna Teomim reúne todos os elementos cultuais e físicos para servir como um possível portal para o submundo. Esses locais eram considerados sagrados de características específicas relacionadas ao mundo dos mortos. A descoberta dos crânios e lâmpadas nessa caverna pode ser um indicativo de que práticas místicas e religiosas ocorriam ali. Enquanto no mundo greco-romano era comum a necromancia, na história judaica não são tão comuns como evidências desse tipo de prática. Essa descoberta pode fornecer novos insights sobre a religiosidade da época. A Caverna Teomim é uma verdadeira caixa de surpresas, nos mostrando mais um pouco dos mistérios e crenças do passado. A necromancia, a comunicação com os espíritos e os segredos escondidos nessas passagens subterrâneas nos refletem sobre como as civilizações antigas buscavam entender o mundo sobrenatural. Espero que tenha gostado de conhecer mais sobre essa fascinante descoberta arqueológica. Se quiser ver mais vídeos sobre mistérios da história e da arqueologia, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima pessoal! Os apócrifos são uma coleção de textos religiosos que foram escritos ao longo dos séculos, mas que foram considerados não canônicos e, portanto, não foram incluídos na Bíblia como a conhecemos hoje. Esses evangelhos proibidos têm intrigado estudiosos e entusiastas da história há muito tempo e é hora de desvendar alguns de seus mistérios. Os apócrifos abordam diversos temas e questões que não encontramos nos evangelhos tradicionais. Eles oferecem diferentes perspectivas sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos e mesmo a infância de Cristo, revelando uma narrativa mais ampla e variada do cristianismo primitivo. A razão pela qual esses evangelhos foram considerados proibidos é complexo. A Igreja Primitiva, em seus concílios, selecionou os evangelhos que melhor se alinhavam com a doutrina oficial, ignorando muitos outros que consideravam menos ortodoxos ou que divergiam das crenças cristãs. Entre os apócrifos mais conhecidos estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas e muitos outros. Esses textos oferecem insights fascinantes sobre personagens bíblicos pouco explorados e trazem à tona reflexões sobre o significado da vida e da espiritualidade. Os apócrifos também trazem à tona enigmas intrigantes, como os segredos da linhagem de Jesus, visões de outros apóstolos e supostas revelações sobre o futuro. Essas narrativas misteriosas continuam despertando o interesse de historiadores e entusiastas da religião até hoje. Apesar de não serem considerados sagrados pela Igreja, os apócrifos são de extrema importância histórica e cultural. Eles nos fornecem uma visão mais ampla da diversidade de crenças no início do cristianismo e ajudam a compreender como a religião evoluiu ao longo dos séculos. Os apócrifos continuam a ser uma fonte inesgotável de mistérios e conhecimentos. Ao estudá-los, podemos ampliar a compreensão do nosso cristianismo primitivo e explorar as muitas perspectivas que existiam na época. Espero que tenha gostado de mergulhar nesse universo intrigante dos evangelhos proibidos. Se quiserem saber mais sobre outros temas misteriosos e históricos, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal! O farol de Alexandria foi construído há mais de 2 mil anos, durante o reinado de Ptolomeu II, no Egito. Essa majestosa torre, com mais de 100 metros de altura, foi uma maravilha arquitetônica sem igual na sua época. Mas o que tornou esse farol tão especial, vamos descobrir. Localizado na ilha de Faros, em Alexandria, o farol era uma construção impressionante. Sua estrutura era formada por três seções. A base quadrada, o corpo cilíndrico e o topo com uma estátua de Poseidon, ou Zeus, de acordo com diferentes relatos históricos. O farol de Alexandria foi projetado para ser um farol funcional, mas também uma obra de arte impressionante. Sua luz era gerada por uma enorme fogueira no topo, que podia ser vista a dezenas de quilômetros de distância. Além disso, espelhos foram utilizados para amplificar e direcionar a luz do farol, tornando-o ainda mais eficiente. Mas o farol de Alexandria não era apenas um farol. Ele também abrigava um importante centro de conhecimento e pesquisa, a famosa Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca foi uma das maiores do mundo antigo e continha vários rolos de papel com conhecimentos diversos, desde ciência e matemática até filosofia e história. Infelizmente, o destino do farol de Alexandria está envolto em mistério. Ao longo dos séculos, relatos contraditórios e teorias diversas sobreviveram sobre sua destruição. Alguns afirmam que foram destruídos por terremotos, enquanto outros defendem que foram danificados durante invasões militares. Embora o farol de Alexandria não exista mais, sua grandiosidade e importância perduram na história e nas mentes das pessoas. Seu legado continua vivo, inspirando gerações e sendo um símbolo de conhecimento e inovação. O farol de Alexandria permanece como uma das mais fascinantes maravilhas do mundo antigo. Seu esplendor projetado e sua herança histórica nos fazem admirar as incríveis das civilizações antigas. Espero que tenha gostado de aprender um pouco mais sobre essa magnífica estrutura. Se quiserem saber mais sobre outras maravilhas da antiguidade, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sininho para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!